Em frente ao espelho da vida vejo como tem andado Mas como é que eu cá cheguei? Dizem, passou é passado Mas eu não sei bem se andar para a frente dá vontade Estou naquela se foi bom ou se já é tarde Que horas são man? Que oração é esta? Não sou religioso então porquê tanta reza? Porquê tanta praga? O peregrino prega e ele caminha e alucina de tanto caminho É sempre longe para quem o horizonte é o destino Eu nunca fui a, eu vou sempre para Terei tempo, muito tempo para ficar de cama Tenho escrito tanta merda e nada encanta Tenho feito para depois mas agora é que eu preciso Tenho dito que sou e não sou mas o que é que é isso? Eu estou no mundo a orbitar a mesma estrela de todos Que o corpo e alma entreguei o meu trabalho ao meu povo agora Só estava à espera que este dia chegasse Que este mic me agarrasse e espalhasse pelo espaço A fora Não queria chegar ao fim e ver que o que fiz foi pouco A espera do dia que carneiros se tornassem lobos Percorri planícies e espreitei por trás de morros Montes, vales, rios, sete continentes e mares Dos calores aos calafrios saudades de ti que não estás Ah, sempre houve ausência nestas barras e a ciência é incapaz De volta às bases, frases, pontos e vírgulas Pausas fazem falta em todas as línguas Pontes invisíveis tu atravessavas Atravessei umas quantas eu procurava Só estar onde eu não estava e nunca lá cheguei Eu só estava à espera que este dia chegasse Que este mic me agarrasse e espalhasse pelo espaço A fora Triste não existe, profissão palhaço O melhor foi fingir porque o resto foi falso A cada um no seu rol neste teatro Só estava à espera que este dia chegasse Que este mic me agarrasse e espalhasse pelo espaço A dentro Triste não existe, profissão palhaço Só estava à espera que este dia chegasse Que este mic me agarrasse e espalhasse pelo espaço A fora A dentro A dentro A fora